Tema de hoje, atenção e superação. Eu acho que dentro desse processo de descasadas, esses dois anos, a gente gravando o vídeo, escutando um monte de história, a gente escutou muita história de caras filhas da puta, de mulheres filhas da puta que sacanearam durante o processo de relacionamento. E a gente tá aqui com a Bim, que viveu um pouco disso e topou dividir um pouco com a gente como é viver esse processo, que não deve ser nada fácil. Não. Eu conheço histórias, não vou citar nomes, óbvio, mas histórias de relacionamentos de 10, 15, 20 anos, onde depois, assim, chegou num nível de sacanagem financeira, judicial, da mulher descobrir que, de repente, tava devendo 200 mil e que nem sabia e que tava se relacionando com uma pessoa que ela conhecia há muitos anos. Depois dos descasadas, foi impressionante. A quantidade de histórias que chegam, né? E quão bizarras eram as histórias. A gente até agradece muito você por estar aqui e perguntar. Obrigada, dando a cara aqui. Porque é um processo em que, no meu caso, é muito claro, assim, eu sou trouxona. Se alguém quiser passar a perna em mim, nossa, dá um de bonzinho, faz um de coitadinho, fala que precisa de mim. Então, quando ela começou a contar a história dela, eu me vi. Então, a gente acha muito importante. Isso pode ser pra vocês olharem pra esse vídeo. Leve muito a sério esse vídeo. Porque a nossa ideia é que vocês se cuidem. A gente não quer atrapalhar os relacionamentos. Mas existe uma preservação que você pode fazer sem prejudicar o outro, sem agredir o outro. Mas você se cuidar sem interferir na vida do outro. Eu acho que é isso que a gente tá falando. Diminui o seu risco. Cuidar de você. E é isso que a gente quer contar hoje. É, porque, na verdade, acontece uma coisa muito até estranha depois disso tudo. Quando você passa uma coisa dessa, que nem eu passei, que é... Eu considero, hoje, descrevendo assim... Ah, como é que eu vou descrever minha vida? Eu considero um sequestro emocional. E eu considero um estupro emocional. Porque não tem aquela mulher que sofreu estupro e ela não dorme... Ela acorda pensando nisso. Dorme pensando nisso. Eu durmo e acordo pensando nisso. Por mais superação que você tenha, existem coisas como relações mal finalizadas. E outra coisa também é que eu criei agora um jeito, assim, que, gente, eu fiquei até... Por exemplo, conheço um cara, uma pessoa que é descasado. A primeira pergunta que eu faço é amiga dos filhos. E ele pensa que eu tô perguntando... Porque você aqui não quer que seja, né? Aí ele diz assim, ó... Não, não. Não. Eu só falo dos filhos. Eu falo, mas por que você não é amiga da sua ex, menino? E ele se assusta, porque ele fala... Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu fosse me relacionar com um cara que tem ex e que eu soubesse qual é a vida dela, como é que foi a vida dela, não é que a mulher dependa... Não é que a mulher dependa financeiramente dele, não. Não é isso. É que você, às vezes, você... Você é tão talentosa que o sequestro emocional te apaga. Mas te apaga num jeito de você ter que tomar antidepressivo. De você... Aquela tua vida alegre, que eu sou uma pessoa piadista, alegre. Você não consegue mais acreditar em você, porque você acreditou naquele que te derrubou. O que eu faria hoje? Se eu pegar um cara descasado com uma ex-mulher bacana, eu pegaria e dizer, não, não, pode dividir com ela. Não, não, eu vou ajudar. Eu vou... Vai ser família todo mundo. É, porque é família. Porque é família, cara. Se teve algum tipo de relação, é família. Seja... Agora, olhando pra trás, fale alguns pontos que você hoje tomaria cuidado sem agredir o movimento dele. Eu não tivesse percebido isso. Primeiro de tudo, é a carreira de vocês. Eu sou cantora de blues, né? Eu participei da época de ouro do blues no Brasil. Então, eu estive com o BB King três vezes, eu estive com o Buddy Guy, eu estive com o Jolly Walker. Eles me convidaram, alguns deles, o tecladista Jolly Hooker, me convidou pra ir embora com ele. Ele falou, cara, com você eu vou ganhar dinheiro. Lá em New Orleans, porque tu vai cantar uma loira cantando blues, né? E o que eu disse pro meu... Pra ele, né? Junto com o meu ex, junto... Não, eu não posso ir, porque eu sou casada. Meu, você tem vontade de ir embora? Vai. Você tem vontade de sair? Você quer ir pra fora do Brasil, porque tua carreira é lá? Ah, tem filho, tem marido? Desculpa. Vai. Porque um dia tu vai ganhar uma rasteira feia. Outra coisa é assim, quando você fica amiga da pessoa que você viveu muitos anos, que foi uma construção de uma... Eu conheci, por exemplo, meu casamento começou com 17 anos. Então, assim, você acaba tendo um vínculo muito forte, você acredita muito naquela pessoa. Então, assim, você que tá me vendo aí, eu sei porque uma amiga minha me ligou. Amiga, meu ex-marido quer me dar um documento pra assinar. Ele disse que ele é meu amigo. Eu falei a primeira coisa que eu falei pra ela. Tu não me assina nada. Não me assina nada. Procura um advogado, gente. Vai na pequenas causas, que é barato, que tu não paga nada. Mas vai lá e fala, ó, eu tenho esse documento aqui e tal. Se ele falar, preciso disso hoje, querido, desculpa, hoje tu não vai levar. Ai que não vai levar mesmo, não. O mais preciso disso hoje, ai que não vai levar, né? Porque quando ela colocou essa situação, era uma situação em que ele veio com todo um contexto em que ele era a pessoa que precisava de ajuda. É. Então, eu acho legal vocês verem que existe uma habilidade da pessoa de se colocar numa situação de vítima em que você é a salvadora se você assinar um documento sem prestar atenção. Então, quando ela contou as histórias dela, me chocou muito porque eu percebi o caminho que ele fazia pra conseguir o que ele tava buscando, né? Então, se a pessoa vem muito pra você, com muita necessidade em que ela tá precisando de você pra salvar ela e urgência, não faça. Não faça. Primeira coisa, vai no advogado. Não assina. Ó, a pessoa sempre te leva num lugar que tu gosta, né? E eu acho que isso até durante o relacionamento, né? Porque eu ouvi muita história de mulheres que sofreram toda essa manipulação e depois, né, perceberam que tinham caído numa cilada muito grande durante o relacionamento, o casamento ou uma união estável, o que quer que seja. Às vezes até com filhos. E aí, de repente, quando se separa, que descobre o tamanho da furada que se enfiou. Porque como é que eu vou negar pro meu marido que ele tá me pedindo um cheque em branco pra pagar o supermercado? Ah, com certeza. Como é que eu não vou dar um cheque em branco? Dentro de toda a história, o que a gente quer compartilhar aqui é que existem acontecimentos gravíssimos que, quando não faz parte da nossa realidade, a gente não prevê. Então, é muito importante a gente passar isso aqui no canal. Pra que você veja que não é só flores. Que existe a possibilidade daquele fundinho de desconfiança ser verdade. E se aquilo for, quais são as precauções que você precisa ter pra cuidar de você, né? E não é querer pegar o dinheiro do cara. É uma questão de você começar junto e construir uma coisa junto. Porque eu nunca vou esquecer, gente. Eu nunca vou esquecer isso. Eu era sempre, assim, uma pessoa empreendedora. E eu sempre tive tudo o primeiro possível, assim. Tipo, por exemplo, o primeiro computador eu tive. Aí eu vi, eu tava sentada no carro e eu olhei pra baixo. Eu vi, assim, vendo o apartamento de um quarto. Só tinha dois apartamentos sobrando. Eu peguei e liguei na hora. E vendi tudo que eu tinha. E comprei de entrada. Eu falei, cara, agora eu vou casar com o apartamento. Tipo, no final, quando você se separa, você se vê, assim, construindo a vida do outro e a sua se desconstruiu totalmente. Eu hoje tô descobrindo uma coisa muito bacana. Eu descobri que, assim, eu era magrinha, né? Eu tinha 56 quilos, casei bonita, linda. Não que a gordinha não seja linda, que eu sempre fui magrinha. E com essas histórias de briga, não sei o quê, é trazer uma torta. Uma torta que tu gosta, mas de nós, um budim. Que tu come, né? Então, quando eu me vi, quando eu realmente me vi separada, eu me vi gorda. Com 115 quilos, sem ter vontade de sair. O que eu fiz, que é aquilo que a gente tava comentando. Primeiro que eu peguei uma terapeuta incrível, né? Porque tem hora que tu tem que deixar tudo e... Não, nos momentos bons, nos momentos ruins. A terapia, ela te tira daquele... Daquele eu infantil. Porque quando você conhece uma pessoa bem cedo, você fica com o eu infantil. Porque você não conhece outras pessoas, assim. E você tira daquele eu infantil e você começa a se olhar como se fosse de cima pra baixo. Você se olhava fora do corpo. Quando você descobre um monte de coisa, você muda. Quando você muda, você não quer mais aquela situação. Aí aquela situação, tanto é que tem um monte de marido, né? Que fala que a mulher separou por causa da terapeuta. Tem. Tá chique? Ah, terapeuta que fez isso com a gente, não sei o quê. Não, não, ela não fez nada. Ela só fez você se olhar. Se descobrir. Tive um problema de eu entrar numa depressão muito profunda. De estar entrando na menopausa. Você tem que se reinventar. Só que assim, eu canto muito com alma, né? Só que eu escolho projetos. Então nem sempre eu tenho os projetos que eu sonho. E eu desmistifiquei isso aí também. Que eu não queria ter a fama. Pra quê, né? Tipo, eu sou uma pessoa simples também. O que que eu fiz? Comecei a fazer um curso de sobrancelha que eu amo. Porque eu sou designer gráfico também. Me formei em Belas Artes. Então eu falei, meu, vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu acho que tá beleza. Uma minha, minha... Ela chegou, amiga, vamos fazer um curso. Tu faz a minha, eu faço a tua. E ficou assim. Todo mundo tem medo, né? De começar uma coisa, de errar. Não. Cara, faz. Se um amigo teu tá gostando, outro tá gostando, é porque tá bom. Então tu vai botando grana ali, né? Tipo, vai cobrando. Então eu peguei, comecei a fazer sobrancelha em casa. Meu, foi muito bacana. Eu já tenho 10 clientes fixas, que são minhas clientes do coração. E eu não ampliei, porque eu montei uma outra coisa de mídia, que eu fiz pós e mídia. E agora eu faço mídia. Então assim, eu nunca vou ficar sem trabalhar. E assim, por quê? Porque eu acho assim, é muita sacanagem, desculpa. Você sofreu o tanto que você sofreu. E você ser amiga, ser bacana e tudo. E depois ainda você pegar e tá deitada numa cama, gente. Não. Acho sacanagem com você mesma. É você pegar e fazer o possível. Olha, eu nunca vou esquecer um amigo meu que é músico. Ele é incrível. Vasco Faer. Eu tava no show do Sesc Vila Mariana e eu tava muito nervosa. Muito. E ele tava com a mão toda machucada. E ele tocava e cantava. E eu falei, cara, como é que você se vira? Ele falou assim, amiga, Bi, às vezes tu tá tão nervosa, cara. Eu ficava muito nervosa, mas muito. E ele, eu botei uma coisa na minha vida. Olha a minha mão. Aí eu olhei, tô toda machucada, né? Cara, quando eu não posso tocar, tô rouco. Não posso cantar, eu peido. E isso é o máximo que eu posso fazer. Aí... Eu acho que isso é o marco, gente. Amei. Aí eu fiquei curada. É isso. Eu nunca mais tive medo. Porque assim, tu vai fazer o que tu pode. É demais. As pessoas das relações de hoje, eles mandam numa relação. Eles te encontram quando eles querem, quando eles podem. E isso, cara, pra mim foi uma coisa assim que eu comecei a ter... Sabe? Tipo, em vez eu... Tem gente que se... Como é que eu vou te explicar? Se vai naquilo. Tipo, tá carente disso aqui. Sujeito. A palavra é certa. Sujeito. Cara, eu não. Eu posso ficar sozinha. Porque sozinha... Eu vou te falar uma coisa. Eu... O Netflix. Ai, gente. O Netflix é um problema grave. Não é uma coisa. Tão fiel. Vai ter aqueles que vão dizer... Tão disponível. Aqueles que vão dizer... Tão atencioso. Tão atencioso. Nossa. Não, tem gente que vai dizer... Ah, você tem a mão amada, né? Não, não é isso não, gente. Os Instagrams bombam, né, gente? Problema é... É que não... Não é que você não tem qualidade. Não é que você não tem qualidade. Bom pra ela. É que não é qualquer um, meu Deus. Não é qualquer um. E aí, o cara vai dizer... Pô, ela tá dizendo que eu sou qualquer um. Não, querido. Aprenda a não ser qualquer um. É. Se você se acha qualquer um, aprenda a não ser qualquer um. Porque nós não somos qualquer um. E mesmo que tente te derrubar, você não é qualquer um. Eu acho que é a mensagem desse vídeo, gente. Nós temos duas. Atenção nos relacionamentos. Presta atenção nos riscos que você tá passando. No... Querer ajudar. Pequenos sinais. Sem tomar cuidado. Não tem sinal. Se ama. Se ama. O homem ama. Por que que eu não vou fazer? Né? Então, assim... Só toma cuidado. Né? Converse com as pessoas. Converse com a sua família. Converse com o advogado. A gente tá falando que não é pra deixar de fazer. Não é pra não ajudar. Mas é pra olhar só. Você pode ajudar. A gente tem que ajudar. Tem que ajudar o amigo. Família de advogado falando pra você. Tem que ajudar a esposa. Tem que ajudar amigos. Tem que ajudar filho. Tem que ajudar todo mundo. Que não te prejudique. Né? Só toma cuidado. Né? Não sai fazendo sem pensar. Sem pensar nas consequências lá na frente. Então, assim... É. Agora vem a superação. A superação. A superação. A superação. Porque já virou a nossa rainha maravilhosa. Obrigada. Cantora não é por acaso. Eu acredito muito que a força que a gente tem, quando a gente não suprime essa força e manifesta, o mundo muda. Não é só a gente. As pessoas que estão à nossa volta no mundo. Existem pessoas que olham pra gente e fazem diferente. Existem pessoas que se inspiram na gente. A gente não sabe... A gente não tem noção nenhuma de quando a gente toma uma decisão certa pra nós. O quanto isso interfere positivamente no outro. A gente tá ouvindo uma história aqui que eu acho que a Bia não tinha noção do impacto que ela ia ter nas nossas vidas. Porque a força que ela traz só de chegar é uma coisa tão impressionante. Assim, é uma energia, sabe? Que quando ela conta essa história, a gente percebe que a falha dela de permitir que o outro fosse capaz de suprimir uma força tão grande, foi quem permitiu foi ela mesma. Então, assim, quando ela fala, não continua linda, continua rica. Por mais que o seu ambiente não permita ou não mostre isso, se você consegue segurar isso dentro de você, essa confiança, essa segurança aí, e cuidar dessa estrutura, gente, sabe? Quando você percebe que você tá comendo e não tá cuidando daquilo que você acredita, quando você percebe que você evita de aceitar uma coisa profissional que pra você é um grande sonho da sua vida. Quando você começa a fazer atividades que você não concorda, que você fala, cara, isso não combina comigo. Ah, é verdade. E você, sabe, você tá se violando e você tá permitindo que a pessoa interfira dentro de uma estrutura que é divina. Assim, desculpa, mas eu sou muito espiritualizada. Então, assim, que é divina de expressão de Deus nesse mundo. Então, façam aquilo que vocês vieram fazer nesse mundo. E não deixa ninguém no mundo impedir isso. É, a minha última palavra é, que eu acho bem essencial, é, tudo que nós vamos levar daqui é só o nosso emocional. É a nossa emoção, nossos momentos e aquilo que você construiu na sua profissão. Que você vai levar pro outro lado pra quem acredita. Eu respeito quem não acredita. Então, eu acho que você tem que realmente aproveitar a vida. Não é que não pensar em ter uma casa, um móvel. Mas você não se sequestrar emocionalmente. E você viver toda a tua plenitude mesmo, né? Confiar em você, no seu trabalho. Colocar isso pra fora é um conselho que eu dou, assim. É você pensar que você vai levar os bons momentos pra outra vida. Vida ou outro, sei lá, pra onde que você vai. Mas enfim, é levar coisas relevantes que você fez, sabe? É você ter o seu emocional íntegro de volta. Você conseguir dormir e falar, meu, eu finalizei uma história. É isso. Então, se financeiramente você se sente no desafio, internamente você se sente forte, nada mais importa. Então, é... Se cuida. É a nossa mensagem. Se cuida. Gente... Não, vamos descolar. Tchau. 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 Tchau, assim. Obrigada. Chega a próxima. They call a stormy Monday, but on Tuesday, it just has bad. They call a stormy Monday, but on Tuesday, it just, it just has bad. One day I go to church, on all my knees and pray. Thank you so much. Obrigada.